Alô, maravilha, a rainha das festas chegou, Tchaca, quase vim tudo. Agora sim, a festa chegou, alô, cara. Eu, eu sou a Tchaca, e banda do Fuxico já é o oitavo, nono ano, que coroa a Tchaca, a rainha das festas, tá dando ele, Fuxico, tô muito feliz, muito feliz. Que maravilha, né, Tchaca, Roberto Malfra, homenagear a Vera Verão, a eterna Vera Verão. Você sabe que Vera Verão, ela é um expoente, ela é um ícone, ela é um exemplo de garra, porque ele era negro, favelado e artista. E nesse país, essas três palavrinhas têm muito preconceito, e ela conseguiu, através do talento, do trabalho, fazer ele acontecer e se tornar eterna. Viva, viva Vera Verão, sempre. Tchaca, rainha das festas, parabéns pelo aniversário de São Paulo, cidade líder, que você tem participado em todos os eventos. São Paulo tem aberto tantas portas pra Tchaca, que eu só tenho gratidão, gratidão e trabalhar muito.